Um agente penitenciário é acusado de matar a própria esposa, o Edgar Cardoso, ele é acusado de matar a mulher, a Joelma de Oliveira. Esse crime aconteceu em 2011 e estava previsto a audiência dele agora, o júri popular, só que foi adiado o júri. A Renata Pardo, ela tem as informações pra gente a respeito desse júri, Renata. Doze anos depois, o caso que envolve o agente penitenciário Edgar Cardoso e sua esposa, a vítima, Joelma Oliveira, continua sem solução. O júri popular foi adiado a pedido do Ministério Público e também da defesa do agente. O crime aconteceu em 2011 e chocou toda a população de Três Lagoas. O agente é o principal suspeito do assassinato de Joelma, que foi morta a três tiros na porta de sua casa. Ele é suspeito de contratar um pistoleiro para a realização do crime. Sandra Marques, sua amante na época, também irá a júri popular. O agente ficou preso em 2012, mas conseguiu responder em liberdade. Então, essas são as informações do crime que, após 12 anos, continua sem solução. E eu volto com vocês no estúdio.